Fala meus amigos, fala minhas amigas, inscritos e não inscritos aqui do canal, sejam bem-vindos ao canal RB Cripto Moedas NFTs, meu nome é Rários Marbezerra e estamos aqui de volta hoje, sexta-feira, para fazer o nosso sorteio, é isso mesmo, o nosso sorteio das matiques, eu não vou mais surcher NFT, eu resolvi presentear cada um de vocês que deixou o comentário com um NFT, isso para valorizar a ajuda que vocês dão aqui para mim aqui no canal, a gente tem crescido bastante, graças a todos vocês que tem divulgado, tem participado, então todo mundo vai receber o NFT, tem só uma calmazinha, paciência, porque foram muitos e eu vou no decorrer dos dias enviando os NFTs, porque eu tenho que enviar um a um, carteira por carteira. E hoje nós vamos sortear oito, oito matiques, isso já é fruto da arrecadação que nós tivemos lá com a nossa coleção, eu falei que todo arrecadado ia ser convertido para sorteio, e é isso que a gente está fazendo, estou fazendo tudo que a gente vendeu, nós já conseguimos vender essa metade da coleção, já, e todo arrecadado é aqui para vocês, vai voltar para vocês em forma de sorteio. Então hoje nós temos oito matiques aí para estar sorteando para quem deixou aí o seu comentário, e a sua carteira e o seu like no nosso vídeo do sorteio. Então, se prepara aí que se você participou, você pode estar ganhando uma matique aqui, além do NFT que já vai ganhar automático. Todo mundo leva um NFT também. Eu não posso deixar de agradecer a todos os nossos parceiros que têm ajudado bastante com divulgação do canal, alguns com doação de NFTs para a gente estar fazendo, tocando o nosso trabalho à frente, que é a CryptoLuke, uma plataforma de notícias criptos, você pode dar uma passadinha lá se você quer se manter bem informado de notícias no mundo das criptos e NFTs. Também a CryptoLuke é a nossa parceirona aí com o de NFTs, de projetos, que tem nos ajudado bastante, nos ajudou até com o matiques para sorteio já há algum tempo aí. Então, foi a nossa primeira parceira, muito obrigado à CryptoLuke também. NFT Hunters tem ajudado a gente com NFTs, mandando projetos, dando dicas aí para a gente. Então, são pessoas parceiras que têm ajudado o canal. Já tivemos alguns outros, como o Jeromion, que também enviou NFTs para a gente. Tem mais outros colegas que enviaram. Não vou citar o nome de todo mundo, que é para não esquecer, mas é todos que colaboraram até hoje. Muito obrigado. E nós passamos de 6 mil inscritos e estamos rumo aos 10k. Vamos ver se a gente chega lá e se chegar vai ser uma festa aqui. E deixa de conversa, né? Já está bom. Eu quero ver, vocês querem ver quem ganhou a Matique, não é isso mesmo? Talvez até tenham adiantado o vídeo, né? E começou, vou logo adiantar para o sorteio para ver quem foi que ganhou. Mas, vocês ficam até aqui e vão agora para o sorteio. Ver quem serão os 8 ganhadores das 8 Matiques. E em NFT, todo mundo vai levar um. Vídeo do sorteio. Olha só, fiquei super animado. Olha quantas visualizações. 410 visualizações tivemos aqui. 151 comentários, mas isso aqui é contando os comentários que eu respondo. Então, nós temos em média aqui cerca de 70 comentários. Desses, todo mundo vai ganhar NFT. Todos que tiveram deixado a carteira. E existem comentários sem carteira. Sem carteira não tem como enviar o NFT. Então, todo mundo vai ganhar o NFT. Só peço uma paciênciazinha que eu vou enviando aí devagar. Porque são muitos e eu tenho que enviar um por um. Então, vamos agora ver quem vai levar, além dos NFTs, também as Matiques. Então, aqui o vídeo do nosso sorteio. Já vamos, então, estar pegando aqui a ferramenta de sorteio. E já vamos estar indo direto para o nosso sorteio. Deixa eu só abrir aqui a nossa planilha. Nossa planilha aqui é essa aqui. Aqui da semana passada, todos que ganharam NFTs. Já mandei para todo mundo. E aqui das nossas Matiques. Vamos para a quarta semana e última do mês. Então, todas as pessoas que ganharam aqui atrás, não ganham agora. Então, aqui serão oito. Então, seis. Sete. Oito. Serão oito Matiques. Então, oito Matiques serão sorteadas agora nesse sorteio que vamos fazer agora. Vamos começar, então. Vamos ver quem ganha já de cara a primeira Matique das oito. Então, vamos ver quem leva a Matique. Vai ser quem? O Dagmar Elayne Marques Borges. Acho que deve ser feminino, né? Dagmar Elayne. Então, Elayne, muito obrigado pelo seu comentário, por estar aqui com a gente. Já vou pegar aqui a sua carteira e o seu comentário. Vou trazer para cá para estar enviando a sua Matique daqui a pouco para a sua carteira. Vamos para a segunda Matique. Segundo a Matique, quem vai estar levando vai ser o Hélio. Olha só, Hélio. Boa noite, nobre. Parabéns. Hoje vou deixar a minha carteira. Quem sabe eu ganho um NFT de duende verde ou fada, do dente ou uma bruxa para quebrar a vingança. É isso aí, Hélio. Então, você ganhou. Foi a Matique. A NFT já ganhou automático. Então, leva a Matique. Vamos só verificar aqui se a Elayne, a Dagmar Elayne e o Elayne não ganharam aqui para trás. Mas, aqui ó, ninguém ganhou da semana 1, nenhum deles dois ganharam nas outras semanas. Então, o Hélio é o dono da nossa segunda Matique. Vamos, então, agora para a nossa terceira Matique. Terceira Matique, quem vai levar vai ser, deixa eu ver, o Henrique Otávio. Eita, quanta NFT, muito bom. É, foram 33, né, Henrique? Eu dei o queimbra nos dedos. Não sei se você também deu o queimbra nos dedos para aclamar os 33 NFTs. Então, é o Henrique. Vamos só conferir aqui nas outras semanas. Ver se o Henrique não está por aqui. O Henrique não está por aqui. Então, o Henrique leva nossa terceira Matique de hoje. O Matique está caro, né? Passou de 1 dólar a Matique. 1 dólar e 10, será? Está ficando caro. E por isso que eu estou criando coleção de NFT para ver se a gente vai arrecadando para a gente continuar a nossa sorteza. Está ficando bem carinha a moeda. Quarta Matique. Vamos lá. Quem leva a quarta Matique de hoje vai ser Dagmar. Já ganhou, né? Dagmar Line ganhou. Vamos continuar aqui. Reinaldo Rodrigues. Boa noite, galerinha. Demorei, mas cheguei para concorrer. Tudo, para concorrer. Tudo, boa sorte. Todos, boa sorte, né? E vamos deixar nosso like. É isso aí, Reinaldo. Gente, deixei um like. Olha só. Aqui nós temos 410 visualizações, 81 likes. É assim mesmo, né? Mas puderem deixar o like, né? Quanto mais like, melhor aí para a gente. Então, o Reinaldo. Vamos ver se o Reinaldo não ganhou nas semanas anteriores. Reinaldo, se tiver ganhado, você não ganha mais. Deixa eu ver. Não, não ganhou. Então, o Reinaldo é o nosso ganhador da quarta Matique. Vamos para a quinta. Quinta Matique agora, que fica com o Marconi Feitosa. Ótimo. É isso aí, Marconi. Vamos só conferir aqui se você também não foi sorteado nas semanas passadas. Olha só. Primeira semana não. Segunda não. Terceira também não. Então, oficialmente você é o dono da nossa quinta Matique. E vamos para a sexta Matique agora. E a sexta Matique vai para a carteira de quem? Do Everton Moreira. Everton, então, pode acreditar no sorteio. O RB é fera. Muito obrigado, Everton. Obrigado mesmo de coração por confiar no nosso trabalho. Então, sempre vamos estar aqui honrando com nossos compromissos. Quando não der mais, quando eu não tiver mais NFT nem Matique, eu chego aqui e falo, ó, não vai ter, porque não tem mais. Não adianta ficar enganando ninguém. Vocês são show aqui no canal. Vocês que fazem o canal crescer. Everton. Vamos ver se o Everton não ganhou aqui nos outros dias. Everton. Ó, Everton já ganhou, né, Everton? Então, ó, Everton, você ganhou semana passada, tá? Então, vamos dar uma chance aí para outra pessoa, né? Tá bom? Então, você fica com o NFT, tá bom? Vamos continuar aqui. Sandra Souza, agora sim. Top, top, top. É isso aí, Sandra. A gente tem poucas mulheres aqui no canal, né? Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigado por a sua participação aqui. E de cara, olha, já vai levando o nosso NFT, ó. A Sandra, a nossa Matique. A Sandra não foi sorteada ainda. Então, a Sandra leva nossa sexta Matique. Vamos para a sétima. Obrigado, viu, Sandra, pela sua presença aqui e pela sua inscrição. Então, sétima Matique é a Lívia, outra mulher. Olha só, né? Então, estamos tendo mulheres aqui no nosso canal. Isso é muito bom. Lívia, ótimo. Então, muito bom, Lívia. Vamos verificar, Lívia. Se você não ganhou, né, nas semanas anteriores. Vamos ver. Também não, a Lívia não ganhou. Então, olha só. A segunda mulher que ganha hoje aqui no nosso canal. Muito bom, parabéns a vocês duas. E vamos para a nossa última Matique. Última Matique de hoje, que o sorteio vai ser para, para Reinaldo Rodrigues. Reinaldo já ganhou hoje, né, Reinaldo? Vamos, então, dar oportunidade para outra pessoa. Levar uma Matique. Unstoppable. Unstoppable. Esses de coleções de signos, esses por ser uma coleção completa, algo que significa que pode valer bastante no futuro. É isso mesmo. A Lucas. É o Lucas, tá? Unstoppable é o Lucas. É, esses de signos aí, dessa coleção que tem aqui, muito boa. Eles podem, sim, valorizar bastante. Vamos ver, Lucas. Se você não ganhou, né, nas semanas anteriores. Deixa eu ver aqui. O Unstoppable. Reulis, não. Unstoppable, não, não. Então, o Unstoppable ganha a nossa última Matique de hoje. Oito Matique sorteadas. Tenho certeza que a minha vontade era sortear bem mais, umas 15 ou 20. Mas, por enquanto, não dá, né? Todo, todo o sorteio do canal, eu que patrocino, eu compro. Agora, pra essa semana, teve a venda da nossa coleção. Então, todo arrecadado veio pra cá, os sorteios, e ajudou bastante também. Então, parabéns a todos os oito que ganharam. E todos os outros que comentaram, vão ganhar todo mundo um NFT. Olha aí, parabéns a você que ganhou aí a Matique. A Matique já passou de um dólar. Ou seja, só no nosso sorteio de hoje foram oito Matiques quase 50 reais em valor, em reais, no sorteio de hoje. É o que eu tenho tentado fazer, conseguido fazer aí, para vocês que honram a gente com a sua presença, a sua inscrição, o seu comentário e também o seu like. Muito obrigado. Aproveita pra deixar já o like nesse aqui também, né? A gente precisa aí do seu like, já deixa o like nesse aqui também. E caso você não seja inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Corre aí e se inscreve aqui, também no nosso Telegram. Nós temos esse sorteio toda sexta-feira. E você sempre tem que ficar atento na segunda, que é o vídeo que vale para o sorteio. Tá bom? Então, fica atento aí, se inscreve e aguarda aí por novidades. A gente tem novidades para a semana que vem com relação a NFTs, aquele que a gente distribui semanalmente. Então, a gente vai ter uma novidade legal. Já vá pensando numa ideia de NFT que você queira. Eu vou fazer o NFT que você pedir, tá? Estou aborando aí como é que vai ser, mas fica atento aí, tá? Que a gente vai estar lançando isso na semana que vem. E no demais, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pela sua confiança no nosso trabalho. E a gente vai estar sempre aqui, sempre que possível, trazendo conteúdos diferentes e novos e inéditos para todos vocês. E sempre buscando de maneira gratuita, no máximo com pagamento de uma taxa de gás, mas sempre buscando coisas grátis para vocês. Muito obrigado de coração a todos vocês. E nós voltamos no nosso próximo vídeo. Tchau!